Pedro Almeida, foi uma prova também muito disputada e com incerteza e com trocas de posições e com trocas de resultados durante todo o fim de semana. Quanto basta? Fala um bocadinho deste fim de semana. Este fim de semana nós começamos no sábado nas qualificações com um problema técnico na direção. Não fizemos a primeira, o primeiro treino de qualificação. Quando fomos para os segundos conseguimos o terceiro tempo muito perto dos dois primeiros. Nas três corridas de qualificação correu tudo bem, sempre corridas tranquilas. Depois na final houve um início assim um bocado mais baralhado, mas conseguimos chegar a primeiro lugar e fazer uma corrida limpa. Obrigado, parabéns.